A polícia encontrou o corpo de Gil Glebes Buriti Zamerim, de 41 anos, sequestrado há dois dias, nesta segunda-feira em uma área rural de Onápolis. O cadáver foi localizado às margens de uma estrada no distrito de Gabiarra, junto com o carro da própria vítima, utilizado no sequestro. Amós Santos Moreira, que sequestrou o pintor e a própria filha de três anos, continua foragido. A criança foi entregue a familiares após ser localizada em segurança. A localização do corpo foi possível após a prisão de Felipe do Santo Santana, de 21 anos, na BR-101, nas proximidades da Comunidade Roça do Povo, a cerca de nove quilômetros do centro da cidade. Felipe estava em um carro por aplicativo e, segundo as investigações, teve participação direta no sequestro e assassinato de Gil Glebes. Durante a prisão, ele indicou o local onde o crime ocorreu. A polícia agora intensifica as buscas por Amós Santos Moreira, 24 anos, apontado como o autor do sequestro. Amós suspeitava que Gil Glebes estivesse se envolvendo com sua ex-mulher, de 20 anos. Além de sequestrar o pintor, Amós raptou a própria filha, de três anos, como forma de intimidar a ex-companheira. A criança foi localizada com familiares em uma comunidade agrícola na mesma região. A criança foi localizada com uma comunidade agrícola na mesma região.